Conselho alerta para o golpe da fiança locatícia. Há alguns anos, o Cresce tomou a iniciativa de divulgar um golpe que vinha sendo aplicado no mercado imobiliário, como forma de alertar corretores de imóveis e a população, evitando prejuízos e problemas. Mas, infelizmente, ainda não são raros os casos de fianças irregulares em contratos de aluguel, onde inquilinos usam indevidamente o nome de pessoas como fiadoras sem a sua anuência ou mesmo conhecimento, comprometendo a garantia da locação e causando inúmeros problemas aos que tiveram seus nomes utilizados. É o caso da administradora Cristina, que vem atravessando um verdadeiro calvário desde 2011, quando foi incluída como fiadora de uma locação de maneira totalmente fraudulenta. Cristina passou a receber inúmeras cobranças por conta de inquilinos inadimplentes e ainda teve outros problemas, como abertura de contas bancárias em seu nome, solicitações de empréstimo e solicitações de instalação de TV a cabo. Na maior parte das vezes, eu tenho conhecimento depois que a locação já foi feita, que já entra em processo de cobrança mesmo, de despejo, e aí não tenho o que fazer. Aí eu tenho que gastar dinheiro com advogado, com processo, né? Eu tenho que provar que não sou eu, né? Desesperada com a situação, que já dura tanto tempo e contabilizando mais de 10 casos semelhantes, a administradora resolveu recorrer ao Cresce para tentar alertar os profissionais do mercado imobiliário, para que não aceitem fiadores sem terem absoluta certeza de que a documentação é verdadeira. Eu acho que deveria ter um processo para a fiança, onde a pessoa pudesse se assegurar mais de que aquilo é real. Quer dizer, qualquer um pode ir no cartório de registro de imóveis, onde você tem seu imóvel, pegar o registro do seu imóvel e utilizar. Isso é de poder público, certo? Só que só isso não garante que seja a pessoa que está dando, que qualquer um pode ir lá pegar. Sem saber quando isso vai terminar, Cristina faz um pedido especial às imobiliárias da região de Ribeirão Preto, onde tem sido a maioria das ocorrências de fraudes. Porque a falsificação é tão grotesca que só de você olhar você percebe que não é. Não precisa ser perito, não precisa ser nada, não precisa nem ser da área. Quer dizer, um selo rasurado, um selo que está com a letra diferente em cada pedaço do documento. Então, é uma coisa que poderia ser verificada com uma maior rapidez. Porque não foi só a imobiliária que sofreu um golpe. Na realidade, o golpe que sofreu foi eu. Exato, é o seu nome, né? É meu nome.